Bolsa da tua bunda Ele pina a bunda, ela mexe, a bunda ela desce, a bunda e a bunda não para Agacha na pica, na pica, tu desce, tu desce na pica e já vem agachando Agacha na pica, na pica, tu desce, tu desce na pica e já vem agachando Vem escorregar por cima do meu pau Vem escorregar por cima do meu pau Então vem mulher, pode vir, vem pro gato love Isso é ousadia pra bar que tá fora do normal Isso é ousadia pra bar que tá fora do normal Desce no pau Desce no pau Desce no pau Desce no pau Bolsa da tua bunda Bolsa da tua bunda Ele pina a bunda, ela mexe, a bunda ela desce, a bunda e a bunda não para Agacha na pica, na pica, tu desce, tu desce na pica e já vem agachando Agacha na pica, na pica, tu desce, tu desce na pica e já vem agachando Vem escorregar por cima do meu pau Vem escorregar por cima do meu pau Então vem mulher, pode vir, vem pro gato love Então vem mulher, pode vir, vem pro gato love Isso é ousadia pra bar que tá fora do normal Isso é ousadia pra bar que tá fora do normal Desce no pau Desce no pau Desce no pau Desce no pau E aí